Cientistas desenvolveram um dispositivo que captura a umidade do ar mesmo em regiões secas, usando aletas revestidas com materiais absorventes e uma folha de cobre entre espumas revestidas com um material comum no mercado. Essa tecnologia, criada por pesquisadores do MIT, representa uma nova esperança para áreas áridas com escassez de água. As aletas absorvem a umidade do ar e quando aquecidas liberam água potável. Em testes, o dispositivo produziu mais de um litro de água por dia em ambientes com 30% de umidade. Os detalhes sobre a tecnologia estão em uma matéria completa que você pode acessar pelo QR Code que está agora aí na sua tela. Interessante, não? E uma das consequências do aquecimento global e das mudanças climáticas é o derretimento de geleiras, algo que pode causar a elevação do nível do mar. Isso já é uma realidade e um novo estudo mostrou que está acontecendo mais rápido do que deveria. Vamos acompanhar. O impacto das mudanças climáticas no derretimento das geleiras não é novidade. Mas isso pode estar acontecendo mais rápido do que pensávamos em alguns locais. É o caso do campo de gelo de Juno, um aglomerado com mais de mil geleiras no Alasca. O alerta foi feito por pesquisadores em um novo estudo publicado na revista Nature Communications. Segundo eles, o derretimento da região está acontecendo quase cinco vezes mais rapidamente do que deveria. A situação piora porque as geleiras do Alasca são planas. Então, a perda acontece em toda a superfície delas. Para chegar a essa conclusão, a equipe comparou dados coletados no local entre 2015 e 2019, com registros de 1948 e 1979, além de outros índices históricos. Eles destacaram que entre 1948 e 2005, apenas quatro geleiras tinham desaparecido na região. Já entre 2005 e 2019 foram 64 desaparecimentos. Além disso, eles chamaram atenção para uma maior fragmentação do campo de gelo, com um grande número de fendas e lagos entre as geleiras. Ou seja, o que era um grande bloco de gelo agora está cheio de vários pequenos espaços. Ainda de acordo com a pesquisa, a perda de gelo em Juno ficou estável nos anos 1970, se intensificando a partir do final daquela década. De 2019 em diante, a situação acelerou ainda mais. A equipe concluiu que se a situação não for revertida com a redução na emissão de gases de efeito estufa, o derretimento de gelo vai contribuir com a elevação no nível do mar, o que afeta todas as regiões costeiras, inclusive aqui no Brasil. E, segundo eles, estamos bem próximos de um ponto irreversível. E, segundo eles, estamos bem próximos. E, segundo ele, estamos bem próximos. Obrigado.